Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Graças a Deus, né? Estamos de volta em casa, agradecer nosso querido Hospital São Vicente de Paulo, na Tijuca, no Rio de Janeiro, por toda a assistência durante cinco dias, aos seus profissionais médicos, aos seus profissionais de enfermagem, aos amigos, a você que se preocupou com a nossa saúde, que rezou, que mandou o desejo de muita saúde. Que coisa gostosa é ter esse reconhecimento de todos vocês. Muito grato, vou levar para sempre esse carinho de vocês, mais uma vez, quero agradecer. Bem, vamos lá? E a gente volta com uma bela vitória do Vasco, 2x0 em cima da ótima equipe do Fortaleza, uma das melhores equipes dos últimos tempos do futebol do Brasil, dá moral para o jogo contra o Internacional, o Matheus Carvalho fez 1x0 e depois, Verrete, que cabeçada é aquela, fez 2x0 para o Vasco da Gama. Tudo isso a gente vai falar, mas antes peço para se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, que é importantíssimo, precisamos crescer ao seu lado, tá bom? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, então vamos lá, vamos repercutir esta vitória de 2x0 do Vasco, uma notícia que deixou todo mundo preocupado logo no início, né? Deixa eu pegar aqui, 14 minutos do primeiro tempo, o Paes saiu com uma lesão muscular, será reexaminado nesta quinta-feira, mas, amigo, lesão muscular, de novo, né? Vai parar Dmitri Pae, entrou o JP no lugar dele e o Vasco conquistou aí uma bela vitória. Vai para o jogo contra o Internacional, a gente já vai trazer o Rafael Paiva para analisar, mas tem suspensos importantes, zagueiro Michael, o Hugo Moura, o volante, lateral esquerdo Lucas Piton e o atacante David, esses aí já estão fora desta partida de domingo e o Vasco da Gama, então, tem esses desfalques já programados. Vamos, então, trazer o técnico Rafael Paiva para analisar esta vitória. A primeira pergunta que foi feita para ele foi a seguinte, né? Você com mais uma vitória com a equipe principal, você que é do Sub-20, está pronto para subir essa equipe do Vasco da Gama? E ele disse que sim. Vamos ver. É, em casa a gente tem jogado muito bem, né? Acho que a gente vem de bons jogos aí, conseguimos mais uma vitória, acho que jogando bem e me sinto cada vez mais pronto. Como eu sempre falo, estou sempre à disposição do Vasco e me sinto pronto para o que o Vasco achar que tem que ser e vou me colocar à disposição, seja um jogo, dois jogos ou a sequência toda, estou para ajudar e me sinto cada vez mais confiável para fazer o que eu acredito com a equipe, com os jogadores, então a sinergia está sendo muito boa. Pai, boa noite, Vitor do Globo. Cara, você perde o Paier hoje no início do primeiro tempo, aí você entra com o JP e o meio-campo do Vasco não perde a característica ali dele de combater, de ter uma superioridade física ali dos adversários e ter uma boa saída de bola. Essa força no meio-campo, hoje com a entrada do Cocão, que foi uma boa opção, acabou fazendo o gol, tem sido o foco do seu trabalho? Tem sido, sim. A gente questionava muito a falta de, em alguns momentos, a bola passar pelo meio-campo para qualificar a nossa saída. Então foi uma coisa que a gente detectou e a gente cobrou muito deles e eles responderam muito bem. Acho que a gente trabalhou com vários jogadores ali e essa dupla, principalmente o Hugo e o Matheus Cocão, acho que é uma dupla que conseguiu acertar bem ali, ajustar o equilíbrio que a gente tem. Tanto falou sempre, que é o equilíbrio de jogar e de defender bem, né? Eu acho que eles estão conseguindo corresponder bem. E o JP é um jogador qualificado também, assim como os outros que a gente tem. E ele, eu acho que entrou bem também, eu acho que ele consegue dar qualidade no nosso jogo ofensivo, também tem característica de defender, porque é isso que a gente precisa para a gente continuar sólido, equilibrado no jogo e passa muito pelos meio-campistas da nossa equipe. Boa noite, Rafael Paiva, Jonathan Santos, canal BTB Sports. O Vasco chega a 14 pontos, superando o ano passado. Eu queria saber, você como treinador do Vasco, sendo efetivado, qual seria a sua ambição daqui para frente? Conquistar mais 31 pontos ou ir mais além? Boa noite. A nossa ambição, a gente fala muito sobre isso, né? Onde a gente merece estar, né? Eu acho que a gente não merece estar no Z4. E a gente tem trabalhado muito para isso, a gente tem se esforçado muito para sair cada vez mais ali próximo do Z4. E eu acho que a gente tem equipe para brigar lá em cima, né? Eu acho que a gente tem, claro, que ter cautela, a gente não pode achar que a gente vai chegar de qualquer forma. Eu acho que é continuar trabalhando para a gente ir buscando devagar, passo a passo, né? Distanciar do Z4, aproximar de uma classificação de sul-americana, brigar lá na frente. E eu acho que é isso sempre. Acho que o mais importante é o Vasco jogar, voltar ao DNA do que é o Vasco, do que a gente acredita que seja. E pontuando, pontuando para a gente tentar brigar lá em cima. Boa noite, Paiva. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Parabéns pela vitória. Às vezes é um pouco chovendo molhado falar do Verrete, né? Mas hoje ele foi mais uma vez importante, fez um gol. Na última coletiva, se não me engano, você falou que não queria depender tanto da ligação direta com ele. Hoje o Vasco já tem apresentado nos últimos jogos com você outras formas de criar jogadas, já não só a ligação direta no Verrete. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é jogar com ele ali na área e a importância dele para o time, para o elenco, para todo mundo. Ele fez mais um grande jogo, né? O Verrete fez mais um grande jogo. É um jogador que eu percebo que ele está se desenvolvendo também dentro do Vasco. Acho que ele é um jogador que não fica mais só de pivô ali, de um nove que fica entre dois zagueiros. Achei no jogo hoje que ele já movimentou bastante, ele já caiu para os corredores laterais, ele já consegue atacar o corredor lateral na profundidade também. Eu acho que além da equipe estar buscando outras formas de fazer o gol, outros caminhos do gol, eu acho que o Verrete também está evoluindo nesse sentido, né? Ele já consegue fazer outras movimentações, eu acho que depois revendo o jogo, acredito que teve alguns cruzamentos que ele nem na área estava, porque ele atraiu para fora da área alguns defensores e demonstra o quanto esse jogador é qualificado, é diferente, ele tem contribuído muito defensivamente, realmente é um jogador que está no nível muito top e tem agregado muito para a gente ofensivamente, não só com bolas aéreas, com os gols que ele faz, mas em toda a parte tática ofensiva ali e defensiva também. Aqui professor, boa noite. Paiva Eduardo, do portal BTB Sports. O Vasco tem um contexto bem sucedido recentemente contra o Fortaleza, as últimas quatro partidas foram duas vitórias e dois empates e as últimas três dessas foram você comandando o Vasco. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de ter enfrentado essa equipe outras duas vezes na preparação para essa e o que você vê de comum nessas três partidas que podem dizer que foram positivas ao Vasco, né? Boa noite. Boa noite. Acho que foram três jogos diferentes, né? Eu acho que o primeiro jogo lá foi o meu primeiro jogo do Vasco, jogando lá no Castelão, a gente sabia a força do Fortaleza, eu acho que essa força se mostrou nos três jogos, uma equipe muito organizada, com muito padrão, já rotinada os padrões, né? Então, o Vodvoa já faz um trabalho fantástico lá e a gente sabia como é difícil jogar contra o Fortaleza. Eu acho que o primeiro jogo, o Fortaleza foi muito superior, acho que tiveram muitas chances de gol, a gente teve muito pouco, a gente defendeu muito mais do que atacou. O segundo jogo aqui foi um jogo mais aberto, né? O placar demonstrou muito isso, o 3x3. Então, foi um jogo de muita trocação, né? Acho que a gente já buscava um equilíbrio maior para tentar jogar, para tentar ficar com a bola, mas ainda sofremos algumas transições. E eu acho que esse jogo já demonstra o quanto a gente tem evoluído, né? Acho que a gente foi mais equilibrado em todos os sentidos. Acho que a gente soube sofrer sem tomar tantas finalizações no gol. E é muito difícil você passar um jogo contra o Fortaleza sem ser finalizado. É uma transição muito forte, são jogadores de muito potencial, mas eu acho que a gente conseguiu jogar mais esse jogo. Acho que a gente conseguiu quebrar a pressão, a gente conseguiu construir, a gente terminou mais jogadas, a gente teve um volume ofensivo maior. Então, acho que demonstra os três jogos contra o Fortaleza é a história do que a gente tem sido nos últimos jogos, né? Sofremos muito o primeiro, equilibramos, mas com muita trocação no segundo. Fizemos um jogo mais equilibrado agora no terceiro. Rafael, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE.globo. Essa evolução que você traçou é muito perceptível para a gente também. Até no último jogo aqui contra o Botafogo, eu te perguntei sobre a solidez defensiva que o time tinha conseguido, mas ainda faltava alguma coisa no ataque. Hoje a gente já viu um time também evoluindo ofensivamente, o Vasco mantendo a posse no campo de ataque, mesmo antes de ter um jogador a mais e depois aproveitando a superioridade numérica. Então, parabéns pela vitória e pelo trabalho que está surtindo esses resultados. Mas no próximo jogo já tem problema para você resolver, né? O Vasco tem quatro desfalques por suspensão, terceiro cartão amarelo, e tem a questão do Paie, que saiu logo no início do jogo. Como que está o Paie? Foi uma lesão? Você já sabe mais ou menos o que aconteceu e o que fazer para superar a falta desses jogadores no jogo contra o Inter, lá na reabertura do Beira-Rio. Obrigado aí pelos elogios. É isso, eu comentei agora com os jogadores, né? Os quatro desfalques são jogadores importantes, mas a gente precisa fazer com que o grupo todo evolua. Então, é oportunidade para outros quatro jogadores, né? A gente tem encarado assim, né? Pós-jogo agora, que é oportunidade para outros jogadores demonstrarem o potencial que tem, né? Em alguns momentos a gente foi muito criticado como equipe, como jogadores, e a gente está conseguindo resgatar aí a torcida ao nosso lado, né? Que faz muita diferença, principalmente aqui em São Januário. E eu acho que esse jogo é o momento de outros jogadores darem a volta por cima, realmente mostrar o potencial que tem, e ser oportunizados para tentar manter o padrão do que a gente vem buscando, manter o padrão de pontuar, que a gente precisa muito dos pontos. E eu vejo, eu tento olhar pelo lado bom, olhar pelo lado de, agora, resgatar outros jogadores que necessitam demonstrar que tem futebol para estar no Vasco. E o paiê, a respeito do paiê, foi um desconforto que ele sentiu na posterior, da perna esquerda. A princípio, não parece ser nada grave, mas precisa dos exames, que vão ser feitos amanhã. E é isso, o paiê conhece muito bem o corpo dele, não quis arriscar, ele sabe a importância que ele tem, mas é o que eu falei na coletiva passada, a gente precisa ter o paiê por mais jogos em sequência. Então, a gente vai ver amanhã o que foi de fato, se foi alguma coisa mais grave, ou realmente só um desconforto. E dia a dia, para ver se a gente pode contar com ele no jogo contra o Inter. Boa noite, Paiva. Sérgio, do podcast Cruz Maltino, parabéns pela vitória. A gente já está vendo o time com a sua cara, um esquema de jogo definido, tudo. A gente pode falar que o Paiva hoje é o técnico do Vasco, você conversou com o Pedrinho, o Felipe, sobre esse assunto, eles falaram com você, estão te dando tranquilidade, como é que está esse relacionamento? A relação é muito boa, no dia a dia, ali no CT, agora no vestiário, no jogo, a relação é muito boa, eles abertos, jogo a jogo, que a gente está trabalhando, então tem muita coisa acontecendo, e eu tento focar no jogo, realmente no jogo, no próximo jogo. Então, estou trabalhando para tentar deixar o Vasco da melhor maneira possível, muito feliz de ver o Vasco, realmente fazendo algumas coisas do que eu acredito, de futebol, e além da competitividade, de jogar, de mostrar realmente um DNA do que eu sempre vi do Vasco, e estou jogo a jogo, realmente é isso, não tem nada diferente disso, a princípio sou eu que vou para o jogo contra o Inter, e a gente tem que dar sequência aí, o futuro depende do que eles definirem, eu acho que essa pergunta tem que ser mais para eles do que para mim. Olá, Rafael, Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos, e talvez até o Marcelo Santana, que está aqui também presente na sala, também vai ter peso para essa decisão, justamente a chegada dele, faz a gente acreditar e pensar que o planejamento está sendo traçado para a janela, que está para abrir esse mês, e eu queria saber de você, se você está trabalhando nesse processo, mesmo não sabendo ainda se está efetivado, e se dá em como falar algo que está deixando o torcedor vascaíno quase morrendo do coração, que é a questão do Felipe Coutinho, do próprio Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, que são jogadores que já foram, digamos, noticiados assim, quero que você fale sobre esses reforços, de fato, estão encaminhados, se tem algum planejamento de apresentação, de você poder contar com ele nos treinamentos, e também sobre outros jogadores, outras lacunas que existem no elenco, você que ainda é iterino, mas se já ainda passa por você esse planejamento. Obrigado. Não, não passa por mim, eu realmente tenho só focado nos treinos, nos atletas que eu tenho, no elenco que eu tenho agora, então tenho falado para os jogadores que eu trabalho, é o grupo que eu tenho, porque é jogo a jogo que eu estou trabalhando, então eu tento encarar assim, eu deixo essa parte para quem cabe, e não cabe a mim, é claro que a gente sempre ouve algumas coisas, mas não tenho nada claro, não posso dar nenhuma informação sobre isso, porque eu realmente não sei, então o meu foco tem sido no grupo que eu tenho, que é um grupo talentoso, é um grupo que está sofrendo, mas está tentando dar a volta por cima, então o foco está sendo em cima de todo o grupo que a gente tem, do elenco que a gente tem agora, dos meninos da base que estão subindo e estão dando conta do recado, e é esse o elenco que eu tenho, é em cima disso que eu vou trabalhar, então o dia a dia tem sido muito em cima do nosso grupo, e fortaleceu o que a gente tem hoje. Aí então, técnico Rafael Paiva, quero a sua opinião, depois de analisar a entrevista coletiva, depois do jogo, e os vascaínos felizes da vida, e vai pegar agora o Internacional, na reabertura do estádio Beira Rio, é um jogo histórico, para o Rio Grande do Sul, é um jogo histórico para a história do Internacional, e também para o Vasco da Gama, mais uma vez inserido neste contexto, depois de toda a tragédia natural, que os nossos amigos e irmãos do Rio Grande do Sul, foram vítimas com aquelas chuvas, com aquelas tempestades, e também as enchentes, e ainda estão sofrendo, e precisando da nossa ajuda também. Comente aí, deixe o nome da sua cidade, e deixe também o seu comentário, que é importantíssimo, para o YouTube entender, que o nosso canal é legal, se inscreva nele, Wellington Campus FC, está passando tudo aqui embaixo, não paga nada, 0800, e o joinha é demais, o joinha é para o YouTube entender, oh, gostei desse vídeo, manda para outras pessoas, e aí o YouTube vai fazer, desse jeito que você pediu, e eu estou te pedindo, manda o link desta matéria, desta entrevista, desta repercussão da vitória do Vasco, para outros vascaínos, para outros torcedores, e peça para se inscrever no nosso canal. Fiquem com Deus, muito obrigado por tudo, Papai do Céu, dê muita saúde a todos vocês, a mim também, do Rio de Janeiro, o Wellington Campus. E aí